Dancei ali com a Dona Nilson um pouquinho, mas eu chamei a criançada pra ajudar nessa dança do carrapato, porque é o que se tornou essa rua aqui, o verdadeiro, a rua do carrapato, não é, galera? É. Porque coça bastante, não é? Uhum. Então vamos lá, vocês já sabem a coreografia da dança do carrapato, não é? Já. Vamos lá, então, você de casa também pode dançar a música. Sobe o som aí, é a dança do carrapato, é a dança do carrapato, todo mundo fica coçando que nem o barato, não, não sei, esse final não foi legal, né? Vamos de novo? É a dança do carrapato, é a dança do carrapato, é a dança do carrapato, todo mundo se coçando, tem que chutar o balde, não é? Porque como é que é se o carrapato coça tudo? Coça. Coça a barriga, coça a pé, coça a perna. Coça. E o cachorro também sofre, né? Coça. Tem que chutar o balde? Sim. Vamos chutar o balde, então, dançando a dança do carrapato? Vamos lá, então, criançada. É a dança do carrapato, é a dança do carrapato, tudo mais é a dança do carrapato. Ha, 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 ha.